E assim estamos de volta, Salmo 127, também muito conhecido E esse é o Cântico dos Degraus de Salomão, o grande rei Salomão Ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhos que edificam Possivelmente referindo-se à construção do grande templo, ok? Embora ele estivesse sobre esse comando para edificação da casa Provendo tudo o necessário, houvesse muitos e muitos trabalhadores Mas ele diz que quem edifica é Deus, se Deus não edificar, vão trabalhos que edificam Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela Então nós vemos aí a dependência de Deus em tudo Então é isso aí, colocar sempre Deus em primeiro lugar A grande divindade dos céus e da terra, o Criador dos céus e da terra Da humanidade Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, ou seja, dormir tarde Comer o pão de dores, pois assim daí os seus amados o sono Não adianta ter tudo, correr muito, não dormir, perder o sono Que coisa maravilhosa você poder deitar, colocar a cabeça no travesseiro e adormecer Pegar no sono, sono suave e tranquilo e acordar de manhã renovada Com a alma renovada, o espírito renovado, o corpo com suas forças físicas restauradas Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão Herança do Senhor Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade Flechas na mão do valente, são os filhos da mocidade, dos jovens Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava A aljava era um tipo uma capanga para se colocar as flechas Tipo uma capanga que ficava aqui atrás, uma mochila aberta Se colocava as flechas daqui, pegava aqui Olha a praticidade Olha a tecnologia dos antigos Ó, pega Tá entendendo? Isso é tecnologia Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava Não serão confundidos Quando falarem com os seus inimigos à porta Quem vai mexer com o homem que tem um bocado de filho valente e brabo? Ninguém Ok? Valeu, muito obrigado Deus abençoe Salmo 127 Salmo de Salomão Bye-bye Tchau, tchau